A louca, né? Interrompe a amiguinha. Gente, já tô pronta aqui, hein? Já tô pronto, hein, Kevinho? Vamos fazer as fotos? Já tô me sentindo em verdades secretas. Vamos fazer seu book rosa, vem. Será que dá pra você esperar um pouco? Porque eu já te falei que eu tô um pouco tenso? Que mané tenso? Para de... Olha só, coloca uma música, João, pra ele relaxar. Coloca... Ó. Vem, vamos lá. Essa música tá relaxante demais, eu tô achando. Vai discutir com o seu empresário? Que que é isso, cara? Eu, hein? Tira a roupa. Tira a roupa? Como assim, filho? Olha que eu não te coloco pra fazer sucesso, hein? Sabe o que que é, filho? Pô, eu tô querendo dar pra trás, pô. Aí você já me compromete. Porque eu sou uma pessoa casada. Você para de falar isso pra mim, mané dar pra trás. Que isso? Mas a verdade é que eu não quero que você passe pelo que eu passei. Quando eu era uma jovem criança em Murundu. Eu já fui uma criança viada, como você sabe. E eu participei de vários concursos. E um deles era pra ser o coelho pasqualino. Coloca essa música de drama que é ótimo, dá todo um tom pra cima. Eu participei do concurso pra ser o coelho pasqualino. Me colocaram vestido de ursinho, de zebrinha. Sabe? Pra fazer comercial daquele leite, Baba Baby. E eu perdi pra uma criança cabeçuda usurpadora, cara. Eu não acredito nisso até hoje. Porque se eu tivesse vencido o concurso do coelho, hoje eu seria um Thiago Abravanel. Eu estaria numa dança dos famosos, sabe isso? Olha onde eu vim parar, cara, na pensão da dona Jô. Olha a brincadeira, entendeu? Eu seria assim, um filho de uma xuxa. Hoje o povo estaria me chamando de Sasha Meneghel pelas ruas. Chegue, chegue, chegue. Eu não quero que você passe por isso. Eu tô quase chorando aqui, te ouvindo. Ah, vamos parar com isso? Vamos. A gente só fez drama demais. Vamos pras fotos, eu quero testar você nessas fotos. Eu faço o quê? Eu tenho que subir aqui, né? Sobe aí, lindo. Vamos lá, vamos fazer assim. Faz cara de feliz. Faz cara de triste. Eu vou dar um intervalinho agora que eu tô com fome. Tá? Preciso de lanche. Juliana, traz meu lanche! Ai, gente, nem começou? Como assim? Eu tô com fome. Trouxe o produto aqui, ó. Trouxe o produto. Obrigada, viu, Kevis, por ter topado participar dessa publi. Ah, tá tranquilo, Carolzinha. Olha o Ferdinando que me convenceu. Eu só não entendi até agora do que é essa publicidade que a gente vai fazer. Hum, hum. Minha mais nova invenção pra bombar o Spa na Laje. Sabe aquelas marquinhas de biquíni de fita isolante? Aham. Então, isso já era. Eu criei a marquinha de fita isolante pro pé. Pra ficar marquinha de chinelo, sabe? Em São Paulo isso vai ser um sucesso. Não, não, não. Espera aí, gente. Pera aí. Do pé? Ninguém combinou isso comigo, não. Ninguém me falou que eu ia ter que tirar foto do meu pé. Ah, você já mostrou a coisa pior, lindo. Ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Sabe o que vocês não estão entendendo? É que meu fé é... Sem fé? Vocês não estão entendendo uma coisa. Meu pé é feio pra caramba. Eu sou jogador de bola, pô. Gente, moleque que... Já começou o ensaio fotográfico? Eu tô atrasado? Como é que eu faço? Gente... Eu fui salvo pelo gol. Vocês podem usar os hélios se quiserem pra modelo. E aí? Gente... Só se for pra catálogo de Halloween, né? Não é possível. Ele não tem o menor perfil disso. Que não tem perfil? Qualquer um tem perfil. É só ficar de lado aqui, ó. Perfil, perfil... Cara... E outra, tá? Eu comecei minha carreira há muitos e muitos anos atrás. Eu era pequenininho, ganhei um concurso lá no Coelhinho Pascolino. O que que você falou, cara? Eu tô falando sério, cara. Foi muito fácil ganhar. Um moleque que era segundo lugar. Um moleque que era horroroso, tinha uma cabeça de corromelo, gordinho, atarracado. Aí ficava chorando igual uma capivara. Capivara uma ova, tá? Tô ridículo. Que eu era uma libélula selvagem. Seu babaca. Cara, olha só. Desculpa. Só sei que eu tô falando a verdade. Na época, eu bombei. Eu fui capa da caixinha Baba Baby, caixa de leite. A minha cara era estopada nos ovos de Páscoa. Até a Xuxa me chamou pra ir lá na nave dela. Ah, tá. Só se for pra te jogar da nave, né? Não, cara. Ela ficou insistindo pra eu ser paquita. É moleque? Eu não acredito. Eu não tô acreditando. Foi você que destruiu minha vida, cara. Você destruiu minha vida, cara. Ah! Ferdinando sai. Ferdinando. E sai destruindo coisas. Ferdinando, volta aqui. Vamos fazer uma coreografia. Eu juro que ainda não acostumei com a maluquice desse programa, gente. É, eu definitivamente também não. Então... Revinho, deixa a Carolzinha botar aqui a fitinha isolante no seu pé. Vai! A Carolzinha acha que eu tô brincando.